Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje a gente vai cuidar dos braços e também vai usar das mãos. Nós vamos usar o mamão, ou melhor, a casca do mamão. O que você faz com a casca do mamão? Eu garanto que depois desse vídeo você não vai mais jogar fora. O mamão ele contém muitos benefícios e a sua casca não fica de fora. Você poderá utilizar tanto a casca como também, gente, a roupa da fruta, né? Pra fazer essa receitinha. Já tô avisando que pode, porque a casca também, porque tem muita gente que joga fora, né? E acaba que perde aí os benefícios que a casca do mamão. Não só a casca, né? A semente também tem. Por isso, hoje nós vamos utilizar a casca. Separa aí a casca do mamão. Estou utilizando o mamão papaya, mas você poderá utilizar qualquer mamão que tiver na sua casa. E quanto mais maduro o mamão estiver, melhor. Vai fazendo uns riscos assim, ó, com o auxílio de uma faca. Você faz um risco dessa forma, porque nós vamos precisar de azeite ou qualquer outro óleo vegetal que você tenha aí na sua casa, tá bom? Pode ser aí o... aquele óleo de girassol, ele é maravilhoso. Você também pode utilizar óleo de rícino, óleo de coco, enfim, qualquer outro óleo vegetal, ele serve. Depois que você fizer os risquinhos, aí você vem com uma colher de azeite e passa aí, coloca no mamão. Deixa aí repousar por alguns minutinhos. Olha, ele vai ficar assim, bem encharcadinho. Aí você vai deixar repousar por alguns minutinhos e vai passar aí nos seus braços e também nas suas mãos. Fazendo isso, é... removerá aí as manchas, né? Se você tiver disciplina, com o tempo as manchas vão desaparecer e também vai ativar o colágeno. Você pode passar isso aí nos braços e também nas suas mãos. Quero lembrar você que mesmo sendo produto natural, antes de aplicar na sua pele, faça um teste alérgico. É muito importante você fazer um teste alérgico, tá bom? Então, já faz aí um teste alérgico antes de aplicar na sua pele. Agora me conta se você gostou. Lembrando que você pode fazer isso aí todos os dias, tá bom? Agora me diz se você gostou, se você já sabia dessa dica. Convido você a se inscrever no nosso canal, deixar um joinha e comentar aqui embaixo de onde que você está nos assistindo. E se você gostou desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.